O número de mulheres, chefes de família, aumenta a cada dia no Brasil. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2014 e 2019, quase 10 milhões assumiram o posto de gestora da casa e a responsabilidade de provedoras. Com a mudança na dinâmica das famílias brasileiras, cada vez mais mulheres assumem o posto de chefe da família. O pacote de ações incorpora provedoras de educação dos filhos, mentoras do orçamento financeiro da família, dona de casa e cuidado pessoal. A entrada dela no campo do trabalho deixa para ela, trouxe para ela um acúmulo de atividades. Além de profissional, ela é mãe, dona de casa e precisa cuidar de si. Então, quando nós falamos desse fenômeno da jornada tripla do trabalho, leva em conta o que essas mulheres, nós todas, eu sou uma delas, que assumimos ao abrir essa porta de trabalhar. Deixar o posto de rainha do lar e assumir a postura de chefe de família. Rúbia é mãe de quatro filhos, trabalha fora e estuda para se formar no curso de técnica enfermagem. O foco é a formação superior. Eu gosto também de estudar, que eu ainda quero fazer uma faculdade e eu vou conseguir fazer. Até então, graças a Deus, eu consegui me formar como técnica de enfermagem. Um ano passado eu me formei, agora está faltando os estágios. E eu pretendo ir mais para frente ainda, porque o que eu quero mesmo é fazer a minha faculdade e ser enfermeira e dar exemplo para os meus filhos também, que a vida não é fácil. A personagem de 41 anos é mais uma das 34,4 milhões de guerreiras solo, que navegam em meio a dificuldades dos afazeres para dar um conforto aos filhos. Ah, é corrido, é muito corrido. Ah, eu tiro tempo para tudo. Tem vez, assim, igual estudar e trabalhar e ser dona de casa e ainda cuidar de filho não é fácil. Mas a gente sempre dá um jeitinho, dá um tempo para tudo. Às vezes tem vezes que eu chego em casa, às vezes eu durmo tarde, agora tem coisa que eu faço artesanato, às vezes eu fico até tarde fazendo, terminando aquela encomenda para entregar, que não é fácil fazer um trabalho manual. A dinâmica da artesã, faxineira, operadora de telemarketing e futura enfermeira caminha na direção à estabilidade financeira. Hoje, no contemporâneo, tem muitas mudanças, né? E que muitas mães sozinhas, sem a presença física desse pai, têm conseguido levar essa constituição ou educação dos seus filhos. Mas não é tão simples. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o percentual de brasileiros que são chefes de família passou de 25% em 1995 para 45% em 2018. E diz ainda que esse número de mulheres, 43% delas, são chefes de domicílio hoje no Brasil e vivem casal, sendo que 30% têm filhos e 13% não. Já o restante das 34 milhões das responsáveis pelo lar, dividem entre mulheres solteiras, com filhos, 32%, mulheres que vivem sozinhas, 18% e também as mulheres que dividem casas com amigos ou parentes, corresponde a 7% delas. Com a saída do parceiro masculino e a mulher assume esse papel de cuidar da família sozinha, então isso para ela é mais difícil. Ela tem dado conta, mas com grande sacrifício, porque ela fica sozinha para arcar financeiramente, para arcar afetivamente com o cuidado dos filhos e da própria casa. E isso tem um custo para ela emocional e afetivo. Um paralelo da conquista de espaço no mercado de trabalho, antes dominado pelos homens, a introdução da mulher como arrimo de família é um fenômeno em expansão. Nesse momento é preciso que nós todas pensemos sobre esse nosso lugar, buscar um apoio, buscar dividir essas atividades acumuladas que nós temos no nosso dia a dia. Graças a Deus nunca faltou nada, eu sempre corri atrás dos meus objetivos, graças a Deus. Eu sempre trabalhei, eu faço qualquer coisa para manter minhas coisas, meus filhos, não deixo nada faltar para eles. O que eu puder de fazer, eu faço. Eu faço um... Tchau.